Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ai, não prechou muito bem, né gente? Tá dando esse égo aqui no banheiro, mas tudo bem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é espadeir realzão dentro do banheiro sem precisar sair daqui pra nenhum lugar mais, tá? Tudo que a gente vai fazer vai ser hoje aqui dentro do box então se você já gosta do tipo de vídeo, gente quer vídeo de espadeir, sério, já deixa o seu gostei aqui inscreva também no canal e se você for novo aqui seja muito bem-vindo, gente eu gosto quando eu recebo novidade que tem gente nova aqui no canal, né? que não me conhece muito bem então pra quem não me conhece, eu sou Marcela Lucena seja muito bem-vinda aqui no canal aqui eu posto várias coisas pra vocês de beleza, de cuidado, de autoestima tudo, gente, até do meu dia-a-dia então se você gosta, esse é o canal certo e também não deixe de me seguir lá no Instagram, gente no Instagram todo mundo fica por dentro de tudo aqui, tá? até das novidades que vão sair aqui no vídeo então chega de enrolação, né? chega de enrolação, Marcela, então bora lá para o vídeo como hoje é vídeo de espadeir, gente ignore o eco aqui dentro do banheiro, tá? vou começar utilizando... vou começar utilizando... e esse é a Marcelo com ácido hialurônico, tá, gente? ele é uma fragrância bem empoderada e também, gente, ele é um creme multifuncional então eu gosto bastante dele então hoje como é vídeo de espadeir e geralmente quando eu gosto de fazer no banheiro eu gosto de usar esses aqui, ó, que são muito bons então eu vou passar por todo o meu cabelo e ele é um rosinha bem clarinho, tá? olha só a cor dele é um rosinha clarinho então eu vou passar aqui por todo o cabelo, ó somente o comprimento daqui pro meio pra baixo eu passo iamasterol gente, eu amo iamasterol isso é um creme multifuncional que dá super certo no meu cabelo então, ó não deixo de aplicar o pré-shampoo no meu cabelo de jeito nenhum, isso faz uma diferença vou deixar aqui 10 minutinhos o pré-shampoo no meu cabelo enquanto isso, gente eu vou fazer aqui com vocês uma misturinha peguei minha vasilhinha aqui que eu tinha esquecido vou fazer minha descoloração aqui dentro do banheiro aqui, ó, minha água oxigenada volume 30 geralmente, gente eu não gosto de fazer descoloração no meio do banheiro porque eu fico sufocada né? mas bora ver como é que vai ficar agora aqui dessa vez, ó coloquei um pouquinho tô com meus pedrinhos da perna tudo preto, gente tipo lobo, tá? tipo lobisomem o descolorante que eu uso é esse aqui, ó deixa eu mostrar aqui pra você esse descolorante ele é de coco da Pharmax eu gosto bastante dele porque ele fala que ele descolora em apenas 3 a 5 minutinhos ele descolora o pelo então engorda ação bastante rápida e isso aqui ó é assim mesmo a gente vai fazer isso com o dentro do banheiro é desse jeito hum, já fiquei sufocado só até coisa eu abro a porta do banheiro, tá? geralmente quando eu faço espada aí assim que eu quero rápido eu gosto de fazer dentro do banheiro mesmo ó, vou pegar meu pincelzinho mesmo que eu faço coisa do meu ele no cabelo agora pessoal o truquezinho pra não pinicar o pelo é a parafina que eu uso branca, tá? pra passar por toda a minha pele pra não pinicar gente eu odeio quem que gosta pra falar a verdade de produtinho que pinica a pele ninguém gosta, né gente? de ficar torturada então vou pegar ele todinho aqui, é uma pastazinha vou passar por todo o corpo, tá? vou dar uma acelerada aí no vídeo tchau tchau gente antes do esfoliei meu rosto lavei com sabonete gel e antes do aplicar o produto que eu vou aplicar eu vou aplicar primeiro a máscara, tá? essa misturinha que eu fiz tem inclusive aqui tem aqui no box de informações que eu vou deixar linkado pra vocês gente, essa misturinha deixou meu cabelo tão cheiroso tão cheiroso que o meu marido até me elogiou várias vezes passando a noite cheirando meu cabelo então pra quem quer saber essa recidinha eu vou deixar aqui o passo a passo e olha só o cabelo tá lavado já como eu mostrei pra vocês agora eu vou aplicar todo dia essa misturinha no meu cabelo pessoal eu fiz uma misturinha com a gila verde sorofisiológico e eu ouvi muita gente falar que óleo de rosa desmosqueta faz um milagre na pele tira manchinha com baixo envelhecimento vários benefícios então eu vou colocar umas duas ou três gotinhas desse óleo de rosa mosqueta aqui dentro da minha gila verde a gente ignora minha mão tá cheia de três gente olha a pele como fica totalmente diferente quando você faz esse detox com a gila gente ele fica bem macio e eu super gostei não ficou oleoso porque eu coloquei óleo de rosa mosqueta gente ficou bem macio mesmo olha passada bom gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse spa day dentro do banheiro bem realzão gente e agora eu já finalizei ó vou ter meu roupão né meu rostinho já está limpinho não vou passar mais nada tá vou ficar aqui finalizar o vídeo aqui com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado ó o cabelinho já está desembaraçado muito cheiroso a gente tem noção dessa hidratação que ele dá no cabelo então é isso aí gente vou finalizar o vídeo agora eu vou tomar um chazinho vou deitar vou descansar né spa day é assim você tem que relaxar né se hidratou se cuidou agora assistiu uma série né que tal uma pipoquinha ou um chazinho eu prefiro um chazinho né quando eu faço de spa day eu prefiro apostar no chá para relaxar 100% então é isso aí gente um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau